6 de janeiro é o aniversário de 10 anos do Utilinux, e assim estou eu aqui mais uma vez, trazendo o vídeo da série Muito Além do GNU. Bom, o Utilinux merece estar por aqui, mas vocês só vão entender ao longo do vídeo. Utilinux é uma coleção de ferramentas para manipulação do sistema. É nele que encontramos ferramentas como LSBLK, BLKIT, FDISC, CFDISC, MKFS, MKSwap, FSCK, E2FSCK, SwapOn e SwapOff, Eject, Kill, Login, RunUser, Su, Sudo, Demast, HWClock, Ferramentas para melhorar o Bash e muito mais coisas. É um projeto mantido por Carol Zak, que é contratado pela Red Hat para cuidar do Utilinux. Aliás, existe uma galera grande contratada pela Red Hat só para cuidar do Utilinux. É, a Red Hat sempre ajudando a gente aí. O projeto já foi chamado no passado como Utilinux NG, que foi num período mais ou menos de 2006 a 2010. Está sob as licenças GPL versão 2 Plus, como sendo a licença padrão para os códigos sem a licença explícita definida, GPL 2, LGPL versão 2 Plus, BSD com advertências e Public Também. Além de disponível para Linux, o Utilinux foi portado para Herd, FreeBSD e XOS. É interessante saber sobre o Utilinux e vale a pena baixar e dar uma olhada, porque muita gente acha que todos os comandos que utilizamos no terminal são todos GNU, fazendo parte assim do seu pacote Core Utils. E é aí onde muita gente se engana, como o comentário que eu recebi, que o cara acha que o comando Mount e o comando FSCK são do GNU. Então fica a dica de leitura. Façam bastante uso do man sempre que quiserem saber quem é o autor e a origem do projeto. O FSCK, por exemplo, não tem nada a ver com o GNU. Foi desenvolvido por Tetsuo, que como eu já mencionei no vídeo, os vários sabores de Linux e Slackware, e o vídeo File Systems, vale a pena saber, que estarão na descrição desse vídeo. Foi o desenvolvedor da primeira distribuição Linux e o primeiro desenvolvedor norte-americano do kernel Linux, que cuida da parte File Systems. O comando LSBLK mesmo foi desenvolvido por Milan Bross e Carol Zag, que, vale relembrar, é o mantenedor do Utilinux. Aliás, o comando Mount é de autoria do próprio Carol. Até mesmo o Utilinux não está no FTP da fundação do software livre, e sim no Pub do Linux. Falando de Pub do Linux, vale a pena dar uma passada por lá e conferir as muitas ferramentas que constituem o Linux. Para quem acha que Linux é só uma coisa, vale a pena conferir o Pub. Para entender melhor a diferença entre o Core Utils e o Utilinux, vamos dizer mais ou menos assim. O Core Utils possui ferramentas voltadas à administração que o usuário faz. Isso é, do seu próprio ambiente. E o Utilinux é voltado à administração do sistema. Bom, é uma comparação para poder entender um pouco melhor a diferença entre o Core Utils e o Utilinux. Então é isso galera, eu espero que vocês tenham gostado. Não deixem de conferir as descrições desse vídeo. Pesquisem mais sobre o sistema, tenham mais intimidade com ele. Assim vocês vão conseguir desmistificar muita coisa, muitos mistérios que existem por trás do sistema operacional Linux. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Espero ter agregado conhecimento a vocês. Não deixem de curtir, compartilhar esse vídeo, adicionar a playlist de vocês. É isso aí, um abraço e... Falou! 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 Amém. 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 Amém.